Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente, mais um vídeo que eu tenho muitas novidades pra mostrar pra vocês. Acho que vocês repararam, né? Porque ultimamente o meu canal anda se resumindo aí a cumprinhas recebidos, recebidos e mais recebidos e agora tem que ir pra resenha dos recebidos, né gente? E eu tenho mostrado bastante pra vocês os produtos nacionais, porque sim, os produtos nacionais foram os itens que eu recebi em maior quantidade. Eu tava tentando intercalar aí, mas por exemplo, os itens importados que eu tenho recebido, não dá assim, cada marca que me mandou produto não dá pra eu fazer uma maquiagem completa, pra fazer tipo uma make, uma marca com os importados. Então, no dia de hoje eu resolvi separar somente alguns produtos importados que são novidades que eu recebi aí no último mês pra gravar esse vídeo pra vocês, pra gente fazer aqui uma make rapidinho e eu deixar as minhas considerações sobre eles, né? Então, bora começar, gente! Vou começar pelo quê? Por um produto chique, né gente? Que é o quê? Esse Farsali aqui. A Farsali me notou, então ela já tinha aí dois Elixir, aquele de unicórnio, mais aquele gold lá, que eu já tinha experimentado, agora ela lançou esse daqui, que ele é um Serum Primer Blue, sabe? Que além de hidratar e blá, ele também serve como um primer de rosto, então é isso que nós vamos fazer. Vamos testar ele hoje como primer. Ele tem um cheirinho de pepino, quem me conhece sabe que eu não sou muito chegada a pepino, mas é um cheiro que dá pra aguentar, sabe? É muito levinho e além disso eu tenho que admitir que o pepino faz bem pra pele. Eu não corrigi a minha sobrancelha ainda, então farei agora. Vou testar o quê? Gerard Cosmetics. Gerard Cosmetics foi uma empresa que me mandou produtos também, vários por sinal. Então eu vou usar o de sobrancelha, vou ver o que tem mais ali que eu posso testar. E, gente, pra quem não sabe, eu também tenho cupom de desconto na Gerard Cosmetics. E eles também entregam no Brasil, os produtos deles são simplesmente incríveis. Eu já conheci alguns que as minhas amigas já me deram, os batons são os melhores, gente, sério mesmo. Então esse aqui é o triozinho de sobrancelha, essa aqui é o Medium to Ebony, que vem aqui com a pastinha, que eu vou aplicar aqui. E vou usar esse lado aqui, mais escuro, pra preencher o final. E aí o mais clarinho eu uso pra preencher o começo. Corretivo, gente, não veio em nenhum dos meus press kits, mas eu comprei dois da Milani. Então eu vou testar esse daqui, que é novo, porque o puffzinho eu já tinha testado. Essa cor aqui é a 130 Light Beige, e vou usar ele aqui como base de sombra, tá? Agora eu vou vir aqui pra minha paletinha da Colourpop, a Throw My Eyes. Tem essas cores aqui lindíssimas. Vou pegar os pincéis aqui dessa marca Moda, que eu recebi bastante pincéis aqui dessa marca, que eles são muito Real Technique, sabe? Ó, separei alguns aqui pra eu usar. Vou pegar esse aqui, e vamos pra aquele marronzinho alaranjado que eu amo, como transição. Eu quero usar mais essa paletinha aqui da Colourpop, gente, só que tem uma corzinha nessa paletinha aqui, que essa é a Lingerie, The Lingerie Collection, da Ruddy Cosmetics, que ela é uma paletinha toda coloridinha, e tem esse rosinha aqui que eu estou muito, muito, muito a fim de usar. Então eu vou pegar ele aqui dessa paletinha pra aplicar aqui nos olhos, tá? Aí eu vou voltar nessa daqui da Colourpop e vou usar essa daqui do cantinho, ó, mais brilhosinha, como iluminador. Estou usando o mesmo pincelzinho, só que o outro ladinho dele, tá, gente? E agora, nessa paletinha aqui da Colourpop, eu vou pegar essa corzinha aqui, a mais escura. Sim, gente, eu sei que esse verde é maravilhoso, mas vai ficar muito carnaval aqui se eu usar ele, né? Então eu vou aplicar esse marronzinho aqui, meio vinho, toda a minha pálpebra aqui, ele vai servir mais como base de sombra. E aí por cima desse arco-íris que eu fiz aqui nos olhos, gente, eu vou aplicar duas sombras líquidas, tá? Ambas da Ruddy Cosmetics. A de cima chama Star Child e a de baixo chama Zodiac Dreams. Vou começar com a mais clarinha. Vou pegar aqui e vou aplicar ela no comecinho. Uou, é muito brilho, gente. Olha isso. Até metade do olho, mais ou menos. Vou fazer meio que um diagonal aqui. E eu ainda estou chocada com tanto brilho. E aí na outra metade, gente, sim, eu vou continuar com brilho, eu vou usar essa aqui mais escura, que essa escura aqui eu já vi que tem menos brilho, tá? Vou com o mesmo pincelzinho aqui e vou meio que continuar, sabe? Fecha aqui o outro lado. E aí só vou dar o acabamento aqui no cantinho com essa mesma sombra mais escura aqui da Colourpop. Chama divina o nome dela, um meio brinjela, sabe? Delineador líquido, gente, eu só recebi da Sigma, mas como eu vou gravar um outro vídeo com os produtinhos da Sigma, eu vou usar esse daqui da Mahave, tá? Que também é novidade, vai ser o único produto nacional que eu vou usar nesse vídeo. Daí na parte de baixo dos olhos, gente, eu quero usar essas coisas aqui coloridas que eu recebi da Covergirl. Quero usar preto, não. Vou usar esse roxinho aqui, ó. Nossa, ele é roxo mesmo, gente. Pô, não podia ter um rosa. Eu vou usar o preto mesmo, vai. Se tivesse um rosinha, eu usava o rosinha. Ah, tem um laranja da Colourpop. Deixa eu achar. Já passei o preto, mas não tem nada, não. A gente passa esse laranja aqui por baixo. E ele é pra boca, nem é pro olho. Pronto, agora vamos colar aqui rapidinho os cílios postiços. E voltamos para a pele. Prontinho, gente, agora vamos para a pele. Eu vou aqui... Na verdade, essa daqui eu já testei pra caramba, gente. Depois eu falo um pouquinho mais dela pra vocês, mas eu vou aplicar essa base aqui da Covergirl, que é a Full Spectrum, tá? Diz aqui que ela dura todo dia, que ela é anti-brilho, que ela é anti-luz, reflexo de luz, sabe? Essas coisas. Então a gente vai aplicar ela aqui. Aí eu vou aplicar com esse pincelzinho também, que também é dessa marca Moda. que eles têm muito uma vibe da Real Techniques, gente. Pra mim, tipo, é igual. Tanto no design, quanto na qualidade, tudo. Pronto, vamos persistir no corretivo da Milani, o mesmo que eu usei como base de sombra. Ele é bem fininho, viu, gente? Isso eu já posso afirmar pra vocês desde já. Agora se ele vai durar, só depois que a gente vai saber. Olha, gente, se ele vai durar, eu não sei. Mas que ele é super fininho e fica lindo na pele. Isso é fato. Agora, gente, vamos para os contornos. Vamos para os pós do rosto. Olha esse aqui. Mira. Coisa mais linda esses produtos aqui que eu recebi da Pair Cosmetics. Todos eles são pó. Um é bronzer, outro é pó mineral, outro é iluminador. Ó, esse daqui é o bronzer, só que ele é o bronzer mais escuro. Esse aqui é o bronzer dark. Agora tem o bronzer light, que é o que eu vou usar. Esse aqui, ó. Que eu vou usar ele como meu contorno. Ainda não serei lá nada com pó, gente. Ó, a embalagem dele é a coisa mais rica desse universo. Agora eu vou para esse mais clarinho aqui, que esse aqui é o pó matificante, controle de brilho deles. Que aí eu vou usar aqui pra selar a parte de baixo dos olhos. E já vou aproveitar também pra fazer aquele cortezinho aqui, ó. Ó, com a esponjinha. Aí o restante a gente espalha no rosto. Aí como blush eu vou usar essa paletinha aqui da Cover Girl, que é da mesma linha da base, é Full Spectrum. Essa paletinha aqui é a Flammed Bronze. É isso que vem escrito aqui. Vou pegar essa corzinha aqui, ó. Ó, deixa a minha bochecha hoje bem chineladinha. Agora eu vou voltar aqui pros olhos, gente, pra dar o acabamento aqui na parte final. Coloquei aquele lápis laranjinha, né? Agora eu vou pegar essa paleta aqui da Lingerie. Ficamos com laranja mesmo, só pra dar aquele acabamento em pó aqui. É porque essa paleta HUD, gente, eu queria usar só ela ou só da Colourpop, sabe? Mas ela, como por ela ser bem coloridinha, ela é mais uma paleta complementar. Então eu teria que obrigatoriamente usar ela junto com outra. Bora voltar pra Gerard Cosmetics. Tô chonada nesses produtos deles, ó. Vou pegar aquela Bruma Sleigh deles, que essa daqui é a Peach de Pêssego. Dá aquela selada básica aqui em tudo que é pó, antes da gente finalizar. Aí, como máscara, eu vou usar essa daqui também, da Covergirl Exhibitionist. Essa é a prova d'água, tem a versão sem ser a prova d'água, tem a versão prova d'água. Aí, como iluminador, eu ainda vou continuar com esse daqui, que junto com esse press kit da POUR veio os pós, os bronzers, e veio esse iluminador aqui, ó. Bafo, gente. Bafo, bafo. Olha o brilho disso aqui. Vou pegar um pincelzinho mais pequenininho, assim, que é pra concentrar bem o brilho, ó. Lá vai eu, medo. Senhor da glória. Olha isso, senhor amado. Não, vai ter que ser no pincel maior. Eu troquei o pincel, gente. Peguei um pincel mais fofinho aqui, porque senão eu real vou competir com o sol e vou ter que tirar o excesso com o pó aqui, porque esse brilha, hein? Caramba, olha isso. Olha isso, gente. Meu Deus. Vou aproveitar esse mesmo iluminador, gente. Eu vou colocar aqui no cantinho interno dos olhos, ó, que eu ainda não tinha colocado. Não tinha iluminado aqui. Olha isso. Já vou aproveitar o pincel sujo pra iluminar aqui o centro, senão... E batom, gente. Apesar de eu ter recebido vários batons de várias marcas, qual que eu vou usar? Eu vou usar a Avon. Pois é, porque eu recebi quatro batons da Avon aqui, da Avon americana, tá? Inclusive, tô pra gravar um vídeo aqui sobre os produtos da Avon Brasil versus Avon Estados Unidos. Então, eu vou usar um deles agora já. Pegar esse nudizinho aqui. Será que essa cor tem no Brasil? Nossa, que eles escrevem tão pequeno que vai enxergar o nome. Socorro. Consegui. Peone, o nome desse aqui. Veio nudizinha. Nudizinha até demais, gente. Não. Vamos pegar outro. Calma. Vamos pegar o Cherry, que já é mais vermelhinho. Bora tirar esse e colocar o Cherry. Hum, esse aqui já tá melhorzinho. O que vocês acharam? Eu amei esse resultado final aqui. Eu gostei muito, apesar de não ser aquela clássica do dia a dia, né? Mas eu gostei muito de tudo que eu usei. E vou falar uma coisa pra vocês, gente. Pra não estender muito o vídeo, sabe? Em relação aos pós, que todos que eu usei foram os da Puer Cosmetics. Maravilhoso. Achei chique a embalagem. Nossa. Achei maravilhoso. Tudo maravilhoso. Principalmente esse iluminador aqui, gritante, né? E eu não vou falar de um a um, pra resumir. Eu vou falar do único que eu tenho alguma consideração negativa pra falar. Porque de resto, gente, tudo bom. Inclusive essas sombras líquidas aqui, estilásticas, né? Da Ruddy Cosmetics, as paletas, color pop. Nada a gente tem a falar sobre a qualidade. Os pincéis também amei. Como eu falei pra vocês durante o vídeo. Muito Real Techniques. Só essa base aqui, que como eu falei pra vocês, que eu já tinha usado antes, da Cover Girl, que eu achei a ideia deles maravilhosa. Que ela é muito focada em todas as etnias, tal. Tanto que esse é um dos tons mais claros. O resto são tons mais escuros. Que eu achei que, conforme o dia vai passando, ela não dura tanto quanto as outras bases. Ela dura bem no meu rosto, sabe? Mas sei lá, o acabamento dela eu acho bonito. Mas já vi bases mais bonitas. Pelo mesmo preço, sabe? Tipo Maybelline, L'Oreal e tal. A Cover Girl, na verdade, ainda consegue ser mais barata. Mas essa base aqui, ela tá na faixa de 11 dólares. Ela deixou minha pele com acabamento bonito. Mas no decorrer do dia, as outras bases que eu tenho, ela deixa com acabamento mais bonito. De resto, gente, tudo, tudo, tudo que eu usei, maravilhoso mesmo. E vamos seguir aqui, fazendo os nossos vídeos, com as nossas considerações. Eu vou gravar mais um vídeo de importado, usando o Sigma, usando mais a Rudd, e o restante dos produtos da Colourpop e tal. E vou falando aqui pra vocês. Mas, meu favorito de todos que eu usei aqui nesse vídeo, obviamente, não poderia deixar de ser a paleta maravilhosa da Colourpop. Essa paleta aqui está mais do que rica, divina, divina. Colourpop a gente já conhece, né? Já falei pra vocês sobre. Olha isso aqui. Os pós da Pur Cosmetics, que eu amei também. Foram os favoritinhos. Quanto ao corretivo, vou esperar um pouquinho mais, pra dar uma opinião melhor pra vocês. Eu vou fazer um vídeo, muito em breve, mostrando os corretivos lançamentos dos últimos tempos, os que eu tenho usado, o que eu tenho achado deles. E aí, ele vai entrar nesse vídeo também. Tá bom? Mas, se vocês querem que eu faça esse tipo de vídeo sobre os corretivos lançamentos, sobre as bases lançamentos, deixa muito like aqui. Eu sei que o YouTube tá trolando a gente, gente, mas não desiste. Ouvi dizer que se você der o like antes de fechar o vídeo, antes de fechar a página, que o like fica, vamos torcer pra isso, né? Então, deixa muito seu like, deixa seu comentário, o que vocês mais querem, o que vocês acharam da Make. E me sigam lá nas redes sociais, porque vai ter fotinha de tudo lá pra vocês também. Eu sempre dou spoilers de tudo, tô todo dia lá fofocando com vocês, nos stories. Todos os links de tudo estão aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!